Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. E olha só, você já imaginou algo que poderia empurrar o preço do Bitcoin em mais de 10 mil por cento? Pois bem, justamente está acontecendo algo que até então nunca foi feito e se isso acontecer, meu amigo, aí sim Bitcoin é lua, como dizem por aí. Antes de tudo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui que está sendo apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, a gente sabe que o mercado das criptomoedas, apesar de mostrar possibilidades de recuperação, ainda assim está em baixa, porque falta muito para percorrer, falta muito para recuperar. E o que acontece é que muita gente nesse meio caminho acaba desanimando e normalmente quem desanima não é a galera que entendeu o fundamento, os fundamentos. São as pessoas que de fato vieram pelo oba-oba. Então, tem alguém gritando, ó, Bitcoin está subindo, Bitcoin subiu muito, preço está lá em cima, vai subir mais. Todo mundo vai lá e muita gente vai lá e corre para comprar. Daí quando o Bitcoin cai, ah não, vai morrer, já era, o pessoal vende. Que é o pessoal que vive apenas baseado nessa euforia toda. Então, essa galera normalmente se quebra. Quem pensa a médio e longo prazo, normalmente consegue ter lucro, principalmente falando do mercado das criptomoedas. Mas o que acontece agora é que um fato até então inédito na história da humanidade aponta que o Bitcoin pode começar a subir muito. Isso porque o ouro, ele é ainda a reserva padrão mundial. Então, embora muitos usem óleo, muitos considerem o padrão, desculpa, muitos usem petróleo ou padrão petrodólar, o ouro ainda assim é o verdadeiro, é a verdadeira reserva. Mas, e se de repente o ouro começasse a ser cada vez menos escasso? Porque até então o ouro é um metal precioso, que tem uma durabilidade alta e ele é o padrão. Só que se de repente o acesso ao ouro for tão fácil, talvez a palavra fácil não seja ideal, mas seja tão comum que ele venha a se desvalorizar ou descubra um tanto ouro que o preço venha a cair. Daí, qual será a nossa próxima reserva de valor? Muitos acreditam que seria o próprio Bitcoin. Claro que pra isso ele precisa ter uma oscilação menor, mas com uma entrada massiva de investidores, por consequência as oscilações acabam se tornando cada vez menores. Mas então nesse momento, tá rolando aí uma espécie de corrida espacial pra fazer mineração de ouro em um asteroide. Gente, eu vou ser bem sério com vocês. Eu não acredito que o ser humano foi pra Lua, não acredito que o ser humano sai da órbita terrestre, mas não no sentido de falar assim, isso tudo foi uma grande mentira. É só porque eu não parei pra estudar o assunto e de fato, como o único conhecimento que eu tenho, é o que eu aprendi na escola e o que eu vejo na televisão, então eu não dou totalmente, não dou esse voto de confiança aí. Se um dia de repente parar pra estudar, alguns dias, né, não nesses videozinhos de 5 minutos, mas realmente estudar sobre o assunto e ver as evidências, talvez eu fale assim, não, realmente saiu, né, enfim. Mas, né, eu sei que a maior parte das pessoas, principalmente que estão aqui, acreditam nisso. E tem uma startup chamada Astroforge. Eles já anunciaram o primeiro lançamento de um sistema de exploração de asteroide. Isso vai acontecer, de acordo com eles, esse ano. Bom, a China disse que em 2022 ela já estaria, já teria, aliás, em 2020 ela disse que ela ia pisar na Lua. Depois adiaram pra 2022. Em 2022, ó, todo mundo quietinho, não teve ninguém. Pelo menos eles não afirmaram ter ninguém pisando na Lua aí. Mas, ó, a corrida espacial pode impactar fortemente o valor dos ativos de investimento na Terra. Com isso, o valor de mercado do ouro pode derreter nos próximos anos, enquanto o Bitcoin pode subir mais de 10 mil por cento e se tornar uma grande reserva de valor global. Isso pode ocorrer devido às propostas, em estágio avançado, de exploração de recursos minerais em asteroides próximos à órbita da Terra e além. A primeira missão desse tipo, inclusive já tem data de lançamento, que vai ser, enfim, vai ser nesse ano aqui. Estão marcando aqui abril. A startup Astroforge anunciou que o primeiro lançamento de um sistema de exploração de asteroide já irá acontecer em breve. Este primeiro lançamento, utilizando um foguete da SpaceX, será ainda um teste da técnica de mineração espacial na empresa. Porém, em outubro, a empresa já planeja um lançamento oficial para um asteroide ainda não revelado. O foco da Astroforge ainda não é o ouro, mas metais do grupo da platina. Segundo estudos da empresa, explorar esse tipo de metal fora da Terra é menos oneroso e poluente do que o processo feito em nosso planeta. Bom, enfim, o que acontece é, eles têm aí os seus métodos de identificar, de afirmar, aliás, qual a composição de determinado asteroide. Claro que eles não têm como ter 100% de certeza, mas eles começam a supor, eles começam a ter aí as suas estimativas e baseado nessas expectativas e estimativas, eles fazem o lançamento, farão aí essa possível mineração nos asteroides e vejam só. Se eles encontrarem ouro, bom, e eles já estão falando aí que tem alguns alvos muito bem estabelecidos, essa corrida espacial pode desvalorizar o metal aqui na Terra. Eles vão ganhar muito dinheiro, claro que vão. Sem contar que em determinado momento isso daí pode ser vendido como ouro espacial ou metal espacial, né? Você pode vender fragmentos de meteoro, né? O pessoal vai querer ganhar dinheiro em cima disso. Mas olha só agora que é o ponto principal de tudo isso. Enquanto a Astroforge foca em metais ligados à platina, a SpaceX, em parceria com a NASA, tem seu objetivo orientado para o ouro e para o asteroide conhecido como 16 Psyche, que contém nada menos do que em ouro e metais preciosos. Eu não sei nem falar esse número, deixa eu ver qual que é o número... Como que eu chamo esse número aqui? Ó, acabei de ver aqui, eu tive que pesquisar no Google pra saber, mas ó... Então a SpaceX tá de olho em um asteroide que ele supõe ter em torno de 10 quintilhões de dólares. Eu nunca tinha pronunciado essa palavra na minha vida antes desse momento que eu tô gravando o vídeo aqui. Então ó, aqui são mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, é quatrilhão, enfim... Daí são 10 quintilhões de dólares em metais preciosos. E mesmo que eles não consigam trazer tudo isso, se é que isso daí realmente existe, essa viagem toda e toda essa ideia, Ainda assim, eles trazendo uma boa parte, isso vai influenciar e muito na economia mundial. Trazendo aí muitas coisas doidas, né? Eu falo isso por quê? Porque digamos que toda essa história seja verdade, que tudo isso aconteça. Os caras trazendo aí alguns quadrilhões ou alguns trilhões de dólares em ouro, do nada sendo inserido na economia, a gente pode ter um abalo, gente. A economia mundial pode ter um abalo nunca visto antes na história da humanidade. Então a gente não sabe, a gente não faz ideia do que esse ouro trazido do espaço, ou de onde quer que eles estão afirmando aí, a gente não faz ideia do que isso pode causar na nossa economia. O que o pessoal está supondo é o seguinte, o ouro vai começar a desvalorizar, os metais preciosos vão começar a se desvalorizar, porque serão menos escassos, e o bitcoin e os ativos digitais, que tem a garantia tecnológica de funcionamento, eles por consequência vão valorizar, porque não vai fazer mais sentido você ter sua reserva em ouro e em metais preciosos. Claro que isso daí também é só uma suposição aí de algumas pessoas que estão estudando o assunto e afirmando, mas até então essa é a suposição, pode ser que seja totalmente o contrário, a gente não faz ideia do que aconteça. E você, o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.